Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Excelente mudança para o Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma covardia com a torcida do Flamengo, imprensa paulista, tenta depreciar o Aeroflá, a homenagem, a festa que a torcida do Flamengo fez ontem no Rio de Janeiro. Vou falar sobre surpresa na lista dos relacionados e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante pra nós. Então, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o like e vamos às notícias do Mengão. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês e eu começo o vídeo já falando uma parada importantíssima. Você quer ir pra Montevidéu com tudo pago? Passagem, hospedagem, ingresso, tudo pago. Você e um acompanhante? Eu quero, Flazueiro. Então assiste esse vídeo até o final, porque no final eu vou falar como você pode ganhar. Passagem, hospedagem e ingresso. Não só você, também um acompanhante. Tá, beleza? Bom, fala das notícias, porque hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E, mano, o futebol é um esporte que une todos os homens, ou ao menos deveria unir todos os homens, negros, brancos, todas as raças, todos os crédulos. É o futebol, cara. O futebol tem esse poder. Mas, infelizmente, ainda no futebol, nós temos algumas pessoas sem noção que praticam atos racistas, que são racistas. E a gente pede aí todos os dias, não só pelo futebol, mas por uma sociedade melhor, onde todos os homens sejam vistos de formas iguais. Onde todos sejam tratados de formas iguais. Onde todos tenham as mesmas oportunidades. Onde todos sejam iguais. Porque, aos olhos daquele que nos criou, que foi Deus, eu acredito que todos, independente de cor de pele, raça, somos iguais. Então eu deixo aqui o meu abraço a todo mundo. E, ó, vamos ter consciência, hein, galera? Vamos ter muita consciência, beleza? Bom, vamos mudar de assunto agora, porque hoje tem Flamengo Internacional no Beira Rio. Eu já estou aqui em Porto Alegre. O Flamengo chegou ontem por volta de 10 horas da noite. Você pode, inclusive, acompanhar a chegada do Flamengo em uma entrevista com o Andrés Pereira lá no nosso canal secundário, no Redação Ninho. E, galera, a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo vem pra cá hoje pra usar a força máxima daquilo que se tem à disposição. O Renato vai tentar ir todos os jogadores que têm condição de jogo, ir pro jogo. Acredito que o Arrascaeta não vá. O Pedro também deve não ir. O Bruno Henrique também deve não ir. Lembrando que todos os jogadores vieram nessa viagem. Arrascaeta tá aqui. Bruno Henrique tá aqui. O Pedro tá aqui. O goleiro Diego Alves também está aqui. Até esses jogadores que estavam entregues ao Departamento Médico estão todos aqui. O Rodrigo Caio está aqui. O Davi Luiz também. Todo mundo, né? Está aqui em Porto Alegre. E o Flamengo vai jogar hoje contra o Internacional. Acredito que o Renato vai meio que mesclar um time ali. Deve dar mais oportunidades pro João Gomes e tal. Acredito que vai ser isso. Um time mais mesclado. Um time mais misturado. E a gente vai poder acompanhar aí esse jogo do Mengão contra o Inter. Se eu não me engano, nove e meia da noite. Vou até olhar aqui o horário pra confirmar. Porque dia de sábado, mano. O jogo nove e meia da noite é brabo. Mas eu acredito que é isso sim. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Porque é tanto jogo. É isso mesmo. Nove e meia da noite hoje no Beira Rio. E eu vou estar lá acompanhando e trazendo tudo pra vocês também em nossas redes sociais. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto agora. Falar de surpresa na lista dos relacionados nesse jogo de hoje. Porque Ryan Luca está relacionado no lugar do Matheus França. O garoto sub-17 está se destacando. O Matheus França. Ele treinou com os profissionais ontem. Mas aí o Ryan Luca veio aí relacionado como uma surpresa na lista dos relacionados. Também eu vi que o Lázaro está aqui. Tem outros jogadores da base também que estão aqui junto com o Mengão. O Flamengo vai permanecer aqui em Porto Alegre. Vai treinar aqui em Porto Alegre amanhã. Vai treinar aqui em Porto Alegre na segunda, na terça. Na terça joga contra o Grêmio. Não treina na quarta. Vai embora quarta cedo, né? Dez horas da manhã já pra Montevidéu. Treina quarta-feira à tarde já em Montevidéu. Chega meio-dia lá na capital uruguaia. Saindo daqui dez da manhã. Onze e meia, meio-dia. Já está chegando lá no Uruguai. E a gente vai acompanhar tudo. Gente, a gente vai poder acompanhar tudo pra vocês. Graças a Deus. Nosso credenciamento foi aprovado. Vamos estar lá no hotel, vamos estar acompanhando a chegada. Vamos estar acompanhando tudo do nosso Mengão. E é claro, sempre, sempre com muita responsabilidade, mantendo vocês bem informados. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Por quê? Estou indo pra Montevidéu segunda-feira. Tudo do Mengão. Você vai acompanhar aqui. Dois ou até três vídeos. Todo dia você vai acompanhar aqui. Beleza? Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre excelente mudança para o Flamengo. Flazueiro, qual é a excelente mudança para o Flamengo? É uma mudança que está pra acontecer. Saiu até no UOL, né? O Marcel Rizzo, ele colocou na coluna dele hoje de manhã no UOL, que o Flamengo, se for campeão da Libertadores, a FIFA tá pra mudar. Pela lógica, o Flamengo não poderia colocar jogadores que foram contratados fora da janela. Vou dar um exemplo. Davi Luiz, por exemplo. Não sei se poderia. Porque é a mesma situação do Breno Lopes no ano passado, que foi contratado fora da janela. Tipo assim, o Flamengo não poderia colocar jogadores pra jogar o Mundial. Só que a FIFA tá querendo mudar isso e quer aceitar inscrição de jogadores até que forem comprados na janela de dezembro. Então, por exemplo, o Flamengo ganhou e o Flamengo vai jogar Libertadores, ele pode ir em dezembro no mercado buscar jogadores. Olha que coisa legal. Pode ir em dezembro no mercado procurar jogadores, buscar jogadores específicos para jogar o Mundial. Contratar esse jogador, trazer pro Flamengo e esse jogador jogar o Mundial. Não poderia, porque pela lógica acabou o ano e tal. E esse Mundial de Fevereiro vai ser o Mundial desse ano ainda. Mas aí a FIFA tá pra abrir essa exceção até pra poder dar aos clubes a oportunidade de se reforçar mais. Bom pra nós, mas também é bom pro Chelsea, que vai poder se reforçar. É bom pros outros times que vão estar no Mundial, que também vão poder se reforçar. Claro que o Flamengo precisa ficar ligado, precisa ficar atento no mercado pra poder ficar tranquilo pra poder ficar bem tranquilo aí quanto a isso. Agora eu vou falar de covardia com a torcida do Flamengo, pelo amor de Deus. Bom, pelo amor de Deus, o que a imprensa paulista fez ontem? Uma vergonha pro jornalismo. Ontem teve um jornalista, eu respeito muito esse cara, não vou falar o nome dele aqui não. Mas eu respeito muito ele. E ele ontem disse assim, da coluna dele, ah, porque os clubes estão dando muito espaço para os influenciadores que em seus canais falam o que querem, mas parecem um animador de auditório. Tipo assim, os caras falaram o que quiseram de nós. Mas cara, é cada coisa que a gente vê na televisão. Ontem a imprensa paulista estava depreciando o Aeroflá do Flamengo. Os caras falaram festa com selvageria, uma festa linda, ah, mas subiram no ônibus. Gente, sempre subiram no ônibus. E assobram no trem no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, tudo incomoda vocês. Tudo incomoda vocês. Tudo pra vocês é motivo de falar de nós. Para com isso. Esquece nós, cara. Para, para, para. É ridículo o que vocês fazem. É ridículo o que vocês fazem. É ridículo o que vocês fazem. O tempo inteiro tentando depreciar as coisas que o Flamengo faz. Que a torcida do Flamengo faz. O tempo inteiro tentando depreciar nós. Esquece isso. Deixa nós quietos. A gente faz a nossa festa do jeito que a gente quer. E acabou. Pessoal chato, mano. Pessoal enjoado. Meu Deus do céu. Bom, ficou até nervoso, mano. Na moral. Mudar o assunto. Quer ir para Montevidéu? Passagem, hospedagem, ingresso. Tudo pago. Para você e para um acompanhante. Mano, você é casado? É você e sua mulher. Você tem filho? É você e seu filho. É você e seu irmão. É você e seu amigo. O que você quer? Mano, você tem uma chance. Qual? O BRB, que é o patrocinador master do Mengão, vai me dar uma passagem, uma hospedagem e um ingresso. Para dar para as pessoas que abrirem a conta no Nação BRB FLA usando o cupom FLAZUERO. Presta atenção. Agora. Mano, não deixa para fazer depois. Vai agora em sua loja de aplicativo. Baixe o aplicativo Nação BRB FLA. Não deixa para fazer depois, porque você vai esquecer. Baixe agora. É só você vir aqui na sua loja de aplicativo. Aí você escreve aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha. Você escreve aqui na pesquisa. BRB FLA. Já vai aparecer ele. Você escreveu BRB FLA? É esse aqui. Você vai baixar esse aplicativo aqui. Nação BRB FLA. Aí você vai baixar. Você vai clicar. Quero abrir a minha conta. Nome, e-mail, telefone. Vai chegar uma mensagem do seu telefone. Você confirma o talk. Vai preenchendo. Vai pedir uma foto sua. Depois vai pedir uma foto do seu documento. Aí vai perguntar se você tem um cupom. Você responde sim, tenho. Escreve FLAZUERO. Presta atenção. Você tem um cupom? Sim, tenho. E escreve FLAZUERO. Mano, todo mundo que fizer isso vai estar participando. E concorrendo. Segunda-feira, meio-dia, eu vou ligar para você. Vou falar assim. Opa, mano. Beleza? Beleza. Aqui é o FLAZUERO. Você ganhou uma passagem, uma hospedagem e um ingresso para a final da Libertadores. Não só você. Você e um acompanhante. É a sua hora, mano. Abre a conta. Baixe o aplicativo. Abre a conta. É de graça. É de graça. Passagem, hospedagem e ingresso. Tudo por nossa conta. Beleza? Rapaziada, o de hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o seu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E a nós.